Darren Charles, um atleta com uma longa e vasta carreira dentro do esporte. A sua primeira competição foi no ano de 1989, onde ele foi campeão da categoria meio pesado e campeão overall. Já no ano de 1992, foi o ano que ele chegou de fato na FBB e construiu um longo currículo de dar inveja a qualquer amante dos palcos. Já em 1995 e até 2009, o Darren competiu ao lado dos maiores ícones do esporte. Ele foi competindo nos grandes campeonatos como o Mr. Olympia e Arnold Classic, além de ser considerado um dos melhores posadores da época. Já em 2012, ele estreou no Mr. Olympia na categoria Master e pegou a sétima colocação. Em 2016, ele fez outra estreia, mas dessa vez foi na categoria Classic Physique no Miami Muscle Beach Pro. Nesse mesmo ano, ele também teve uma participação no Mr. Olympia na categoria Classic Physique. E no ano posterior, teve outra participação na categoria Classic Physique e esse de fato foi seu último show.